Vamos praticar estimativas de comprimentos. Dizem-nos que este segmento mede 1 cm. Esta distância é 1 cm. Qual é o comprimento aproximado do carro de brincar? Este segmento é igual ao que temos ali em cima. Portanto, isto é 1 cm. Vejamos de quantos segmentos destes precisamos para medirmos todo o comprimento do carro. Se traçar mais 1, é mais ou menos isto. Estou a estimar. Não é um valor exato. São 2 cm, 1 cm, 2 cm. Depois temos 3 cm e, por fim, 4 cm. Parece que o carro mede aproximadamente 4 cm. 4 cm. Vamos fazer mais um exercício destes. Na imagem, temos dois girassóis. Sabemos que este primeiro girassol tem 40 cm de altura. Qual será a altura aproximada do segundo girassol? Pensemos. Se esta distância, se esta altura, corresponde a 40 cm, 40 cm e este girassol. Se virmos à altura, se olharmos para a altura, vou fazer aqui uma linha atrasejado. Parece ter metade da altura do girassol mais alto. Quanto é metade de 40? 40 é 4 dezenas. Metade de 4 dezenas é 2 dezenas. Então, este girassol medirá cerca de 20 cm. 20, vou escrever assim. Este girassol parece ter cerca de 20 cm. Podemos ver isto ainda de outra forma. Se este girassol mede 40 cm, metade seria 20, isto seria 10 cm. Vou escrever. Isto seria 10 cm, isto 20 cm, isto 30 cm e, por fim, 40 cm. Já vimos que o girassol mede 40 cm. E este é metade, ou seja, 20 cm.